Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, meu nome é Ulisses, vamos falar hoje sobre o agravo regimental no habeas corpus 805-493 de Santa Catarina, da temática de processo penal, mais especificamente tratando sobre a conversão para a prisão domiciliar. Vou ler no primeiro momento aqui, precisar de um informativo para vocês e depois a gente vai discorrer um pouco sobre o tema, legal? Vamos lá? O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade de sua presença para prestar cuidados ao filho sob pena de infringência ao artigo 318, inciso 5º do Código de Processo Penal, inserido pelo marco legal da primeira infância, tá legal? Bom, vamos traduzir agora esse texto em maneiras mais simples, em maneiras mais singelas para que vocês não sejam, assim, assustados pela temática, pela forma como o STJ se expressa. Bom, o que o julgado quer dizer? Ele quer dizer que a mulher gestante ou que tem filho de até 12 anos de idade, em regra, vai ter direito à conversão para prisão domiciliar. Para que esse direito não seja concedido, é preciso uma fundamentação específica, uma fundamentação escorada no caso concreto, apontando que ela não é elegível para a conversão para a prisão domiciliar, tá legal? Importante dizer uma coisa, o Código de Processo Penal fala que a mulher precisa ser indispensável para o cuidado de criança de até 12 anos, e o STJ afirmou em sentido contrário. O STJ falou que a indispensabilidade não é critério, que seria, no caso, uma indispensabilidade presumida, até pela relação entre mãe e filho. Vamos trabalhar melhor esses conceitos? Bom, o que é a prisão domiciliar? A prisão domiciliar é uma medida de natureza material ou formal, consequentemente penal ou processual penal, que tem o objetivo fazer com que o investigado, indiciado, acusado ou condenado, muita atenção com essas expressões, sejam transferidos do estabelecimento prisional para a sua casa, eles passam a cumprir a prisão em sua casa, seja uma prisão processual ou seja uma prisão formal. Essa é uma medida subsidiária, uma medida de última rácio, adequada para situações em que outras medidas não sejam suficientes para sanar o problema e, portanto, precisa de autorização judicial. Ela tem cláusula de reserva de jurisdição. Observem que eu trabalhei com os conceitos de investigado, indiciado e acusado e condenado, o que nos permite concluir que a prisão domiciliar é cabível do inquérito, quando há a instauração da prisão preventiva, por exemplo, até a pena, quando a gente está, de fato, cumprindo uma prisão de natureza material. Importante dizermos um fator. Nós expressamos ali no estudo da prisão que se trata de uma medida substitutiva, mas, a rigor, o adequado é dizer que é uma medida de conversão. Por quê? Porque a substituição é um termo usado na lei de execução penal para que você substitua a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por exemplo. Então, você se torna elegível para a pena restritiva de direitos e o juiz da pena, o juiz da fase de conhecimento, ao final da fase de conhecimento, ele vai entender que você tem os requisitos cumpridos, conforme o artigo 44 do Código Penal, para a pena restritiva de direitos. E aí você deixa de ter uma pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direitos. Quando se trata de prisão domiciliar, o evento é de conversão, tá legal? Nós não estamos substituindo, nós estamos convertendo. Pode parecer um pouco de preciosismo teórico, mas esse tipo de diferença pode fazer valer um ponto na prova, um ponto num concurso público, beleza? Bom, quais são os requisitos para prisão domiciliar? Em regra, temos dois, sendo que um é o crime sem violência ou grave ameaça, e o outro é um requisito alternativo, ou seja, nós temos aí cinco possibilidades, conforme o slide, e uma dessas cinco possibilidades precisam estar presentes. Então, nós temos crime sem violência ou grave ameaça, parte 1, praticado. Parte 2, ou por gestante, ou por quem tem doença grave, ou por quem é maior de 80 anos, no caso da prisão domiciliar processual, ou 70 anos, no caso da prisão domiciliar penal, atenção com essa diferença, essa diferença é explorada em provas, ou quem é indispensável para deficiente ou menor de 6 anos, ou quem é indispensável a filho de até 12 anos. Agora, vamos trabalhar um pouco esses conceitos, tendo como ponto de partida o fato de que eles são de última rácio, eles são subsidiários, o que significa que a gestante só converterá a sua prisão para domiciliar se outra medida não for adequada. O portador de doença grave só irá para domiciliar se não for possível ele ser tratado no hospital penitenciário, se não for possível ele ser tratado no hospital comum e depois voltar para a penitenciária, é uma medida que deve ser adotada em um último caso, tá legal? A respeito da indispensabilidade para deficiente ou menor de 6 anos e a indispensabilidade para filho de até 12 anos. Vamos fazer uma interpretação literal da legislação no primeiro momento para que depois vocês entendam melhor o julgado. Primeiro momento, indispensabilidade deficiente ou menor de 6 anos. Atentem, é a indispensabilidade em relação a acusado ou condenado homem e mulher. Segundo ponto, deficiente ou menor de 6 anos não é necessariamente filho. E aqui está a diferença entre este critério e o critério alternativo abaixo do slide, que é a indispensabilidade a filho de até 12 anos. Ou seja, sendo uma indispensabilidade de qualquer pessoa como um todo, nós temos como critério a deficiência e o menor de 6 anos. Sendo filho, esse critério vai até 12 anos, tanto para homem como para mulher. E aí, se vocês atentarem, vocês vão ver que no primeiro slide, vamos traduzindo o julgado mesmo, aqui você tem que a mulher é de até 12 anos e não o homem ou a mulher. Entendam? Qual é a questão aqui? O julgado fala que a indispensabilidade é requisito superável para a mulher, enquanto que a legislação diz que é preciso a indispensabilidade para homem e mulher. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, além de o STJ superar o requisito da indispensabilidade, ou seja, vamos colocar a indispensabilidade em segundo plano, até porque não compete a nós, tribunal, a nós, judiciário, chegar à conclusão se há ou não indispensabilidade. Vamos colocar esse segundo plano para a mulher, mas para o homem continua. Essa é a conclusão de momento. Direi a vocês que essa é a conclusão permanente? Acredito que não. Por quê? Porque é uma tendência de equiparar homens e mulheres nessa questão do trato com o filho, principalmente quando a criança não tem uma mãe, por exemplo, só tem um pai. E aí, nesse caso, acredito eu que no futuro haverá uma tendência de comparar o homem, no sentido de que, olha, a indispensabilidade também pode ser relativizada no caso de homem, quando a criança não tiver outra pessoa para ser cuidada. Tá legal? Então, aqui nós temos esses requisitos. Primeiro lugar, o requisito da violência ou grave ameaça, que não pode existir, requisito negativo. Segundo lugar, requisito positivo, uma das cinco hipóteses que estão listadas no slide. Perfeito? Bom, também temos um requisito alternativo no caso de ser indispensável para criança menor ou deficiente. Atenção, se o argumento é vamos converter a prisão domiciliar para proteger menor, criança ou deficiente, é preciso que a pessoa não tenha cometido crime contra esse menor, contra esse deficiente. E aí é uma questão bastante teleológica, né, gente? Você não pode requerer a conversão de prisão domiciliar para proteger o seu filho se você foi preso justamente por tentativa de matar o seu filho. Então é uma coisa que não tem o menor sentido. É bastante intuitivo. Questões importantes também. A primaridade do agente ajuda, ajuda para a conversão é determinante? Não. Por quê? Porque é possível que um agente primário, ou seja, um agente sem maus antecedentes, sem reincidência, ainda assim seja impedido de acessar a prisão domiciliar porque a sua primeira conduta foi muito grave. Então, por exemplo, há uma dificuldade estabelecida pela legislação e pela jurisprudência de conceder prisão domiciliar para quem foi membro de organização criminosa, para quem foi membro de associação criminosa e para quem foi pego com grande quantidade de drogas. Isso decorre até da própria natureza grave do delito. Imagina que você quer requerer a conversão domiciliar para a proteção do seu filho, mas você foi apreendido justamente na sua casa com uma grande quantidade de drogas. Inclusive, esse caso concreto diz respeito a isso. Logo, se você foi apreendido com 2kg de cocaína, é praticamente presumível de que você é um risco para o seu próprio filho porque você está com uma grande quantidade de drogas dentro da sua casa. Entendeu? Então, inclusive, para a própria proteção do menor, é salutar, digamos assim, afastar a prisão domiciliar caso a pessoa seja integrante de uma organização criminosa, de uma associação criminosa ou se for pega com uma grande quantidade de drogas. Isso pode ser determinado em abstrato? O que eu quero dizer? Isso pode ser dito assim à torta e à direita? É para toda e qualquer situação? Não. Você precisa analisar o caso concreto. Tá legal, pessoal? Por hora é só. Tem mais julgado por aí, hein? Continua comigo. Tchau, tchau. Tchau.